Leva-me mais além Onde eu possa alcançar Santidade, unção Coração de adorador Vou te adorar, vou confiar Rompem a adoração, te alegra Espírito em verdade vou louvar És incomparável És incomparável Só em ti sem dor Vou esperar Pode o mar se agitar E o mal me tentar Uma coisa eu sei Não vou parar de adorar Quem peleja bom É o grande Eu sou o que descansa em paz No coração de adorador Sei que Deus Ele é fiel E justiça Ele é É perfeito O seu tempo Está muito além Vem de olhar És incomparável Senhor Senhor És incomparável Senhor És incomparável Senhor Só em ti Senhor Com espera Oh 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 Pode o mar Pode o mar se agitar E o mal me tentar Uma coisa eu sei Uma coisa eu sei Quem peleja Quem peleja bom Quem peleja bom É o grande Eu sou E descansa em paz Meu coração de adorador Eu sou Oh 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 Amém.